Olá pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o que? Destruição, separar mesmo. Sabe aquela separação boa, braba? Então minha gente, é isso que eu venho ensinar para vocês hoje. Esse casal eles não vão mais conseguir ficar juntos. A maior coisa que vai acontecer com eles é que nenhum nem outro vai conseguir ficar perto, eles vão ficar com nojo um do outro, tá certo? O ingrediente que a gente vai usar é um ingrediente muito bom, que a gente sempre usa no candomblé, no Umbanda, para fazer limpeza, mas que o cheiro é muito forte e é muito ferido, tá certo? Então se você é novo aqui, ó, já chega dando aquele like maroto, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo minha gente, vem fazer parte da nossa família, tá certo? Que eu sou muito grata, muito grata por cada um de vocês, tá? Então vamos lá. ó, você vai pegar um potezinho assim, tá? Um potezinho pequeno, vai pegar, olha bem como eu vou ensinar, um papel e você vai cortar com uma tesoura, viu? Dessa vez é com a tesoura, porque eu já disse que corte com tesoura tesoura, traz energia negativa, não foi? Quando a gente faz pro amor, eu costumo rasgar sim, que você não tá colocando nenhuma energia negativa, mas como a gente quer separar aqui, destruir mesmo, e aqui a gente vai causar destruição mesmo, ninguém vai morrer não minha gente, não se preocupe, não é isso não, a intenção. A intenção é separar mesmo, que eles fiquem brigados mesmo, que sinta raiva, muita raiva um do outro. Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos implantar algo entre os dois pra causar essa discórdia, tá certo? Você vai pegar o nome de um, tá? E vai escrever aqui, vamos botar o que? José do Nascimento. Ciganinha, eu não tenho nome, você vai fazer sabe o que? Quatro cruz, tá? Vamos dizer que você não sabe o nome da fulana, você vem aqui, olha, e coloca quatro cruz, olha, você não sabe. Agora mentalize ela, tá? Sempre mentalizando. Você vai botar aqui dentro desse pote, tá? E agora você vai vir com o ingrediente principal, que é o quê? O enxofre, tá? Minha gente, enxofre fede, é podre, ninguém consegue nem ficar perto. Então é isso que vai acontecer, tá? Eles não vão conseguir ficar perto um do outro, porque vai tá uma relação fedida, podre, nojenta, tá certo? Aí vocês vão pegar e vão botar o enxofre aqui. O do encontro, você encontra em supermercado, é muito fácil encontrar enxofre, tá? Aí você vai colocar aqui uma quantidade razoável, você pode botar uma colher, mas cubra o nome, joga esse nome lá pra baixo, tá? E coloque. E você vai chegar perto e vai falar que você quer, isso daqui vai tá bem fedido, viu? Mas você quer a separação, então tapa o nariz e falem. Você vai ver, eles não vão conseguir ficar perto um do outro, vai começar a feder esse relacionamento, vai ficar um com nojo um do outro e você vai pedindo, tá certo? Fez isso, você vai fechar, você pode enterrar, tá? Pode ser no seu vizinho, lá no fundo da casa do seu vizinho, só não enterre no seu quintal, tá certo? Pode jogar no cemitério, pode jogar na lama, pode jogar no lixo, tá bom? Minha gente, isso daqui, você vai chegar, vai chegar aos seus ouvidos, tá? O que causou isso. Então se você já gosta, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Beijo, beijo e tchau, tchau!